Então pessoal, como dissemos, uma porta serial virtual é um tipo de porta que serve para que a gente consiga fazer testes como se fosse uma porta física, uma porta serial física, conectando o computador a um dispositivo periférico. Um dispositivo periférico como uma impressora, uma impressora de cheques, muitas impressoras de cheques hoje em dia, por exemplo, apesar de elas terem interface USB, mas na realidade o tipo de comunicação estabelecida ali entre o computador e o dispositivo utiliza uma interface física, uma porta física USB, porém no estabelecimento da comunicação entre o computador e periférico a comunicação é do tipo serial. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, na parte 1, nós iríamos fazer a instalação de uma porta serial ou pelo menos dar um indicativo de como se faz a instalação e ver ela em funcionamento. Então esse é o nosso intuito, certo? Então eu estou aqui já no meu GitHub, então canal Clayton, né? GitHub.com barra canal Clayton barra Linux Serial. Então eu fiz como uma espécie de fork aqui do Luiz Claudio Gamboa Lopes do código fonte com algumas alterações, como eu explico aqui, e o primeiro passo, então, seria você baixar uma cópia deste repositório no Git através do comando git clone dentro de uma pasta de sua escolha. Então eu vou, por exemplo, abrir aqui um terminal Por exemplo, eu vou entrar aqui dentro da minha pasta downloads Geralmente eu tenho essa pasta story installers E eu posso criar aqui dentro dessa pasta Uma pasta linux serial Então eu entro dentro dessa pasta e Aí eu já posso fazer A clonagem, né? Pelo menos daquele repositório linux serial Não do repositório todo Então vejam aí que ele já fez a clonagem Se eu der um comando ls Instalar a pasta criada linux serial E tá aí os arquivos dentro de linux serial Tá? Esses arquivos que estão aí Se você der um comando ls Espaço menos la Vocês vão ver que Ele tem um arquivo install Esse arquivo install Ele tem que estar como Um arquivo executável Ou seja, ele tem que ter o x aqui Tá? Então tem diversas permissões aqui Aqui ele tá dizendo pra mim Que Esse arquivo aqui É um diretório Então ele tá com dzinho O dono do arquivo tem direito De leitura De escrita E de execução Já O grupo tem direito somente De leitura e execução Não tem direito de escrita E outros usuários também Só tem o direito de escrita E de leitura Melhor dizendo E execução Tá? Esse arquivo install Ele não é um diretório É um file É um arquivo E ele aqui O dono tem direito de Leitura De escrita E não tem de execução Então a gente precisa Transformar esse arquivo .install Aqui Em um arquivo executável Vou dar um clear aqui Pra gente Sair dessa tela Um outro detalhe Importante É que Logo aqui embaixo No seu ambiente Linux Você tem que se certificar Se todos esses Pacotes aqui Estão instalados Na sua distribuição Então posso Simplesmente copiar Aqui o comando Então eu vou Executar esses comandos Aqui só pra vocês verem Então O sudo Ele dá a permissão De superusuário Pro meu usuário Que não tem privilégios Administrativos E aí apt-get Com o tracinho Espaço Install E aí os nomes Dos pacotes Esses pacotes Aqui garantem Que eu vou ter A condição De compilar Códigos Vamos aqui Em C Utilizando O compilador GCC Ou o compilador Que foi definido Como preferencial Pra sua distribuição Então eu digito Aqui a senha De superadmin E vejam aí Que tudo Já está instalado Aqui na minha máquina Então minha máquina Ela está Com Um Debian Blues Eyes Debian 11 Certo E como Os readers Os arquivos de cabeçalhos O beauty essential Os arquivos genéricos De cabeçalho As main pages De desenvolvimento Estão todas instaladas Eu só preciso fazer Mais esta verificação Aqui Tá Da imagem Do kernel Também está instalado E já configurado Como vocês podem observar Na distribuição De vocês Se não tiver instalado Você desce Para que instale tudo Então já Já Me é possibilitado Compilar Os arquivos Que estão aqui Então voltando A questão do arquivo Que não é executável Esse arquivo Install Tá É interessante Sempre ler O arquivo Readme Certo Pra isso a gente A gente pode utilizar O comando Cat Aqui Tá Opa Não foi Deixou Não tinha copiado Né Então Cat Readme Vamos ver o que ele me diz Ele me diz lá E tal Pra Pra clonar O repositório Né E aí Ele me diz Construa o módulo Do kernel A partir Da fonte Fornecida Então na realidade Não é nem Transformar o arquivo Em executável Tá Aquele install Aquele install Lá é só Na hora de instalar Eu imagino Deixa eu só Dar um Cat install Que a gente já Vê o conteúdo Dele Então ele diz aqui Installation Make Para compilar Ponto TTY Ponto Barra TTY Zero TTY Pra rodar Aqui o módulo A forma de você Carregar o módulo Então aqui ó É a forma A forma Pra você Rodar Ele sem ser Como um módulo Você roda ele Sem ser como um módulo Aqui já O arquivo O programa TTY Zero TTY Que é o programa Que é mula Você aqui Tem ele funcionando Como um módulo A ser adicionado No kernel Certo Então tem essas Duas maneiras Aí Tá De se trabalhar Uma Rodando A aplicação Direta Manualmente E outra Carregando A aplicação Lá No kernel Como se fosse Um módulo A aplicação Não O módulo Né Então eu posso Rodar aqui Que é a porta Serial Virtual Como um programa E como Um módulo Em que Vai ser adicionado Lá no kernel E toda vez Que eu Que eu Quiser abrir Portas Que a gente Vai ver Mais à frente A gente já tem A condição De abrir elas Sem a gente Precisar Entrar dentro Do diretório Digitar Um ponto Barra TTY Zero TTY Tá Então este É o grande Detalhe Ok Muito bem Então Voltar aqui E vamos Seguir a sequência Dos comandos Aqui CD Espaço Linux Serial Barra Módulo Na realidade Aqui eu já estou Dentro do diretório Linux Serial Então eu posso Dispensar Esse Subdiretório Aqui Incline Aqui Pra Tornar as coisas Mais legíveis E eu simplesmente Aqui dentro Eu dou um Sudo Espaço Make É isso É isso Um make Aqui Olha lá Ele já Compilando Certo E Gerando Aqui O Módulo Então a gente Vai trabalhar Com o Módulo Tá Olha o Tanto de Arquivo Que a gente Tem aí Já Funcionando Né Já Compilado No caso Então Esse é o Módulo Arquivo De módulo Como É o Que está Aqui Certo Por exemplo Quando a gente Deu um Cat Lá A gente Viu Que A gente Poderia Utilizar Um Inzmod Inzmod E aí O nome Do módulo É Tty Zero Tty Y.ko Tá Então Na realidade Como a gente Quer Trabalhar De um Modo Diferente Mostrar Para vocês Aqui Que a gente Quer que Seja Carregado Automaticamente Então Se eu Copiar Essa Linha Aqui E der Um Echo Eu Vou Ver Que Esse Cifrão Entre Parênteses Entre Parênteses O name Espaço Menos R Vai Me Não Estalada Certo Então Esse Módulo Aqui Na Realidade Ele Tem Que Ficar Dentro Deste Diretório Diretório MISC Tá Isso Como Que É Feito Na Realidade Sudo Sudo CP O nome Do Arquivo Que Você Quer Copiar Sudo Espaço CP Espaço O nome Do Arquivo Que Você Quer Copiar E O Diretório De Destino Que É MISC Então Quando Eu Dou Enter Ele Vai Lá Para Aquele Diretório No Caso Eu Não Vou Dar Enter Eu Dei Um Ctrl C Aqui Porque Eu Já Tenho Esse Arquivo Instalado Então Se Eu Der Então LS Espaço MISC TT Asterístico Ele Mostra Para Mim Enter Ele Mostra Para Mim Lá O Módulo Já Copiado Por Que Eu Já Tenho Esse Módulo Lá Ok Então Como Eu Já Tenho Esse Módulo Lá Esse Módulo Eu Só Preciso Dar O Comando Então Sudo Deep Mode E Aí Enter Eu Vou Dar Um Ctrl C Para Mim Que Eu Não Preciso Né Enter Vocês Dão Enter Eu Vou Dar Um Ctrl C Para Mim Sair E Um Sudo Espaço Mode Probe Espaço TTY Zero TTY E Pressiona Enter Que o Módulo Será Carregado Vou Dar Um Ctrl C Aqui Porque O Meu Módulo Já Está Carregado Tá Então Com O Módulo Carregado Se Você Dê Um LS Espaço Barra Dev Barra TNT E Asterisco Você Vai Ver Que Tem Estas Estes Arquivos Dev Aqui Que Representam Portas Seriais Virtuais Tá Se Eu Der Um Clear E Voltar Lá No Meu Comando LS Espaço E Aí Der Um LA Espaço Menos LA Eu Vou Verificar Que Estes Arquivos Certo Que Quando Os Módulos Estão Carregados Eles Ficam Presentes Aqui Dentro Do Diretório Dev Eles Pertencem Ao Usuário Raiz Pertencendo Ao Usuário Raiz Eu Não Vou Ter O Direito De Usar Por Que Porque O Meu Usuário Padrão É Esse Aqui Clayton Então Clayton Não É Root Então Clayton Não Ter Permissão Para Utilizar Esses Arquivos Aqui E Como Que Eu Faço Para Driblar Isso Eu Vou Utilizar O Próximo Comando Um Sudo Espaço chmod Espaço 666 Espaço Barra Dev Barra TNT Desculpa TNT Asterisco Então Só Voltando Sudo Espaço chmod Espaço 666 Espaço Barra Dev Barra TNT E o Asterisco Que vai Substituir Estes Números Aqui Como Um Coringa Tá Se eu Pressionar Enter Tá Feito Né As vezes Você tem Que digitar A senha Do seu Usuário Raiz Pra você Conseguir Executar Esse Comando E se Eu Executar Novamente A listagem De arquivos Diretórios Com a opção Menos LA A gente Vai Verificar Que Aqui Ó Nas Permissões Está Mudado Olha Só Tá Então Outros Usuários Podem Ler E Escrever Enquanto Que Aqui Não Podia Tá Então Toda vez Que o Módulo É Carregado Na Realidade É Necessário Que Depois Que Seja Carregado Depois Que Seu Programa Esteja Em Execução Que Você Execute Este Comando Aqui Eu Eu Recomendo Que Seja Dessa Forma Toda Vez Você Executar Somente Este Comando A Instalação Do Módulo Não Precisa Que Eu Vou Mostrar Como Que Vocês Fazem Para Para Que Quando O Seu Linux Inicializar Este Módulo Seja Carregado Automaticamente Lá No Diretório MISC Lá Em Drivers Tá Muito Bem Então Se Eu For Lá Para CD Barra ETC Barra Modules Aliás Vamos Para ETC Ls Mods Asterisco Então O Que É O Diretório É Deixa Eu Dar Um LA Aqui Porque Da Eu 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 Consigo Visualizar Como Diretório Aqui Eu Tenho Modprobe Eu Acho Então Modprobe Ponto D Então Aqui Estão Todos Os Módulos Que São Carregados Automaticamente No Momento Da Inicialização Na Realidade Eu Nem Precisaria Bastaria Eu Ter O Editor Nano Instalado Na Máquina E Digitar Sudo Espaço Nano Espaço Modulos Ok Então Abre-se Aqui O Arquivo E Coloca-se Aqui O Módulo A ser Carregado Conjuntamente Na Inicialização Do Nosso Sistema Operacional Linux Então Eu Coloquei Aqui O TTY Zero TTY Que Vai Carregar Aquele Módulo TTY Zero TTY Ponto KO Que Está Dentro Do Diretório MISC Tá Então Se eu Digitasse Também Por Exemplo Sudo In Smod TTY Zero TTY Ponto KO Eu Teria Que Estar Lá Dentro Do Diretório Que Eu Criei O Módulo Né Para Poder Carregar Se eu Desse In Smod Ele Na Realidade Diria Que O Módulo Já Está Carregado Tá Ou Pode Ser Também Aquele Comando O Mod Probe Tá Então Você Reinicializa O seu Linux E Ele Vai Estar Carregado Então Se eu For Lá Para Minha Meu Diretório Downloads Stor Stor Installers Barra Linux Serial Barra Linux Serial Faltou Um Detalhe Aqui Só Vamos Lá Pronto Já foi Então Se eu For Lá No Diretório Module Aqui Tem O Meu Arquivo .ko Tty Zero Tal 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 Então Se eu Voltar Aqui Olha Lá Não Pode Ser Inserido O Módulo Porque O Arquivo Já Existe Carregado Tá Então Na Realidade Se eu Der Aqui Um Comando Sudo Espaço LSMod Eu Vou Ter Todos Meus Módulos Carregados Tá Ou Seja Todos Os Drivers Necessários Para Que Meu Sistema Linux Funcione Tá Os Drivers De Dispositivos Periféricos Os Drivers Dos Dispositivos De Comunicação Etc Então Se eu Quiser Verificar Também Aqui Filtrar Eu Posso Sudo LS Mode Espaço Pipe Simbolo Zinho Do Pipe Grip TTY Só TTY Já Filtra Então Vejam Que Ele Aparece Aqui TTY Tá Então Ele Está Carregado Então Se eu Procurar Na Linhazinha Aqui Eu Vou Conseguir Encontrá-lo É Só Eu Ter Um Pouco De Paciência Né Vamos Procurando Aqui TTY TTY Desde O Início SND C SND Core Temp Tem Que Estar Aqui Né Se Ele Foi Carregado E Se Quem Está Procurando Não Estiver Cego Né Aqui Pessoal Então TTY Zero TTY Ele Está Logo Do VBOX DRV Tá Que Que é Um Arquivo De Driver Necessário Para O Funcionamento Do Virtual Box Ok Então Completado Nessa etapa A A A Gente Pode Experimentar O Funcionamento Desses Módulos De 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 Forma Então Eu Quero Eu Quero Na Realidade Escutar Uma Porta Serial Virtual Então O Que Eu Posso Fazer Deixa Eu Ver Se É Isso Eu Posso Dar Um Cat É Cat Deixa Ver No Rimmel History Acho Que Não Cat Não History Pipe Grip TNT Vai Mostrar Para Mim É Isso Mesmo É Um Cat Que Eu Vou Colocar Para Escutar Essa Porta Serial Então Vejam Que Está Aqui Escutando Está Em Execução E Se Eu Partir Aqui Para Uma Nova Aba No Linux E Eu Der Um Comando Eco Eco Enviando Teste De Comunicação Serial Assim Eco Espaço Teste De Com Serial Entre Aspas Duplas E Enviando Para Dev TNT 1 Vamos ver Se é isso Vamos tirar Prova Real Então Enviou Olha lá Pessoal Né Então Apareceu Lá Certo Teste Teste Comunicação Serial Onde Estava Lá Escutando Vamos Digitar Outra Coisa Teste De Comunicação Serial 1 Olha lá Serial 1 Vou Colocar Aqui Serial 2 Então Apareceu Lá Então É Simulando Os Buffers Que Vão Sendo Preenchidos Na Memória Vão Sendo Lidos E Vão Sendo Escritos Na Tela Do Computador Então Poderíamos Colocar Aqui Dados Em Sequência Por Exemplo Zero Um Dois Três Claro Que Cada Caracter Desse Corresponde A Um Byte Ou Seja Oito Bits Tá Oito Bits Que São Enviados De Forma Serial Um Após O Outro Tá Então Eu Vou Aqui Na Minha Plataforma De Desenvolvimento No Caso O Simuid Aqui O Simuid E Vou Abrir Aqui Um Arquivinho Isso Isso Mesmo Deixa Eu Ver Onde Eu Coloquei Eu Tenho Que Carregar Aqui O Meu Disco Só Um Momento Pronto Então Vamos Aqui Na Minha Pasta De Projetos A Pasta De Projetos Tá Bem Aqui Android Não É IoT Pronto Serial Virtual Port Então Arquivo De Arduino Tá Então Na Realidade Vai Ser Escrito Pereira Tá Eu Vou Abrir Um Outro Circuito Eu Tenho Aqui Open Circuit Também De Lá É Isso Mesmo É Isso Mesmo Então Quando Eu Coloco Aqui No Meu Projeto Eu Poderia Até Criar Um Novo Aqui Só Para Mostrar Para Vocês Colocar Aqui Vou Puxar Aqui Um Arduino Uno Poderia Vire Aqui Clicar Em Cima Dele E Clicar Aqui Open Serial Monitor Tá E Também Aqui Open Serial Port Tá Então Vejam Aí Que Já Aparecem As Portas TNT Aqui Eu Vou Escolher É A TNT 1 Ok E Vou Abrir Essa Porta TNT 1 Veja Que Ela Abriu Tá Posso Fechar Posso Abrir A Porta Serial Claro Que Eu Sei Que A Porta Serial Que Está Que Está Escutando É A Porta TNT Zero Ou Ou Seja Está Simulando Essa É Uma Ponta Da Comunicação E A TNT Zero Que É Essa Daqui É A Outra Ponta De Comunicação Então Eu Tenho A Ponta A E A Ponta B De Comunicação Certo Então Se Eu Clicar Aqui Em Compilar Esse Pequeno Código Que Eu Tenho Aqui Eu Tenho Que Ter O Arduino Uno Instalado Tá Pessoal O IDE Arduino Ok Isso Aqui Arduino IDE Eu Tenho Que Ter Instalado Na Minha Distribuição Linux Tá Vejam Lá Que Ele Já Começou A compilar Já Já Teve Sucesso Então Isso Significa Que Ele Já Foi Enviado Para Cá Então Se Eu Der Aqui Um Um O Se Eu Ligar Aqui O Circuito Certo 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 Bom Deveria Ter Funcionado Mas Vamos Aqui Ele Compilou O Firmware Vamos Carregar Esse Firmware Vou Lá Para Pasta Onde Eu Criei Ah Não Vai Tá Lá Vai Tá Dentro Tá Dentro De Outra Pasta Que Ele Compila Aqui Pessoal Essa Pasta Aqui Local Ponto Local Barra Share Barra Simuid Code Editor Code Editor Desculpa Barra Building Build Build Hino Melhor Dizendo Vou Dar Um Copy Aqui Mas Eu Não Vou Conseguir Copiar Aqui Mas Tudo Bem Vamos Lá Pasta Ponto Local Cadê Não Tá Aparecendo Deixa Deixa Ver Aqui Colocar Aqui Para É Mostrar Aqui Os Ocultos Aqui Aqui Quando Eu Clico Com o Botão Direito Aqui Ele Me Dá Opção De Mostrar Os Arquivos Ocultos Pronto Agora É Localizar A Pasta O Diretório Ponto Local Local Localizar Ponto Local Ponto Local Share Simuid Code Editor Build Hino Aqui Serial Virtual E Tá Aqui O Arquivo Ponto X Não Não Tá O Ponto X Aqui Ah Tá Aqui Pressionei Aqui Um S Sem Querer Vamos Vamos Serial Virtual E No Ponto X Ok Muito Bem Arquivo Carregado Porta Serial Vamos Dar Um Read Aqui Vamos Ver O Que Que Acontece Deveria Tá Rodando Deveria Aparecer As Mensagens Aqui Mas Por Algum Motivo Não Apareceram Ah Já Sei O Que É Porque Esse Arduino Que Eu Coloquei Aqui Não Faz Parte Daquele Projeto Claro Não Ia Funcionar Vamos Aqui No Open Circuit Serial Virtual Agora Sim É Esse Aqui Mesmo Vamos Aqui Open Serial Port Está Aberto Já Open Serial Monitor Vamos Copiar Compilar Novamente Vamos Ver Qual Será O Resultado Saindo Aqui O .exe Aqui Sucesso Na Compilação Ah Upload Aqui Upload Talvez Seja Isso Que Tenha Faltado Até No Meu Outro Vamos Ver Se Foi Firmware Upload To Até Mega 328 Pra Cá Ah Olha Lá Vendo Aí Agora Sim E Se A Gente For Lá Que A Gente Está Monitorando O Que Está Sendo Enviado E Vamos Lá No Outro Vamos Ver Se Está Aparecendo Não Mas Vamos TNT Zero Vamos Vamos Aqui TNT 1 Pra Ver Se Ele Abre Não Deveria Mas Não Está Por Algum Motivo Não Está Vamos Dar Um Close Aqui Deixar Aqui TNT Zero Vamos Dar Um Open Aqui Agora Sim Veio Para Cá Certo É Porque Na Realidade Seriam Duas Portas Seriais Aí Não Seria Possível Mesmo Aí Não Dá Então É Isso Por Hoje Galera Muito Legal Isso Aí Muito Bacana Só Para Para A Gente Parar A gente Vem Aqui No Power No Power E Clicar Aí É Como Se Fosse Executar O Power Off Vejam Que Ele Não Tá Rolando Mais Nada Aqui Então Mesmo Que Eu Abrisse Aqui Novamente A Porta De Escuta Aqui Não Tá Rolando Nada A Não Ser Que Eu Clique Aqui E Ele Vai Passar A Rodar Ok Power Off Então Vou Dar Um Close Aqui O Que Mais Podemos Trocar Mensagem Aqui Também Teste De Comunicação Serial Compilamos Fazer Aqui A Compilação Vamos Torcer Que Dê Tudo Certo Né Firmware Uploaded Ok Então Vamos Ligar Vamos Ver Se Funciona Né Acho Que Talvez Até Seria Interessante Iniciar Iniciar Um Outro Abrir De Novo Abre A Porta Serial Deixa Eu Ver Se Tem Aqui Se Eu Selecionar Ctrl A Seleciona Tudo E Apaga Open Serial Port Então Vou Abrir Aqui O TNT1 Open E Vamos Ver O Que Acontece Né Eu Acho Que Eu Tenho Que Fazer O Upload De Novo Olha Lá Tá Pereira Né Não Contro A Deleta Upload Vamos Dar Power On Aqui Ainda Não Foi Né Uma Coisa Uma Coisa Está Fora Da Ordem Mundial Open Power On Nada Ainda Né Close Então Vamos Compilar Novamente Né Acho Que Eu Preciso De Salvar Esse Arquivo Senão Ele Não Vai Funcionar Save Agora Sim Acreditamos Que A Coisa Funcione São Muitos Detalhezinhos Né Pessoal Upload Pronto Vamos Ver Ah Olha Lá Teste De Comunicação Serial Né Sem Até Eu Precisar Do Open Aqui Se Eu Der Um Open Aqui Vamos Ver Se Vai Sai Lá Do Outro Lado Tá Saindo Lá Do Outro Lado Olha Que Legal Certo E Se Eu Der Um Close Parou Então Por Hoje É Isso Pessoal Parte 2 Concluída Até Nossa Próxima Aula Tudo De Bom